Oi! Turma! 25, 25 é 50, mais 5, 60. Pessoal, senta lá pra altura que lá vem a história. Vamos contar uma história aqui, pessoal. Eu fui pegar um casal no hotel aqui em São Paulo. Eu não vou falar o nome do hotel também, que não pode não. Não pode estar divulgando o nome de nada da processa. No hotel aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu falei pro capitão, ó, eu vim pegar uma família aí, do quarto tal, 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 acho que é um casal. Acho que não tem filho não. Aí o capitão falou, beleza. O capitão varrendo lá no chão do hotel, ajudando. Eu falei, ó, tem um lixo aqui, ó, tem um lixo aqui. Daqui a pouco, pessoal, eram acho que umas 9 horas da noite, aí começou a bagaceira da porra, uma gritaria de gente, gente correndo pra ver. Eu, eu acho que todo mundo é curioso. Eu, como curioso, aí o hotel tem um jardim grande, assim, tipo um mato do lado. Aí todo mundo olhando, assim, tem uma cancelazinha, assim, um portão, assim, embaixo. Todo mundo olhando. O que que foi aquele monte de gente botando a cabeça, botando a cabeça? O que que era? Uma hóspede. A mulher, parece que ela bebeu demais, não sei se era uma francesa. A mulher arrancou a roupa e tava lá no meio do mato, assim, do jardim, sozinha, pirambulando, e conversando, e cantando, a bagaceira do caramba, todo mundo olhando, e olha, olha. Aí o, tem um capitão, foi lá, olha. Aí o capitão pra negociar, pra levar uma roupa lá, pra cobrir a mulher, pra mulher subir lá pro apartamento. Que a mulher tava, tinha bebido todas. Acho que era bebida mesmo. Que esse pessoal aí, francês aí, bebe muito. E bebeu muito a mulher. A mulher é uma loira bonita, assim, todo mundo de olho, todo mundo de olho. Eu fui lá também, dei uma olhadinha, assim, eu falei, ah, eu falei, capitão, vai lá, acionar lá o casal, que eu tenho que ir embora. O capitão, ah, espera, eu tenho que resolver esse caso aqui primeiro, aqui. Vem lá com a recepcionista lá, que eu, eu tenho que resolver esse negócio aqui, não pode deixar essa mulher assim, não. A mulher tá meio perturbada, a mulher bebeu. E ir lá, levou uma manta lá, meia vermelhada, pra cobrir a mulher, pra mulher passar, e ir lá pro quadro. Um transtorno do caramba. E todo mundo olhando, pessoal. Ela teve mulher olhando a mulher lá. Eu pensei que era só o homem que ia correr lá pra olhar a mulher lá, sem roupa, e um monte de mulher também, olhando lá de olho, assim. Aí depois vim lá na recepção. Conversei lá com o pessoal ali, que tava... Aí foi lá, acionou lá o casal, o casal desceu. Aí o casal perguntando o que tinha acontecido lá embaixo, lá, aquela bagaceira. Eu falei, não, acho, sei lá, eu tenho um negócio lá, não sei se é uma mulher que tá meio, tombou umas lá e tá meio gritando lá. Nem falei do estado que a mulher tava. Aí peguei o casal, fui embora, deixei lá. Eu não tinha resolvido ainda, o capitão estava conseguindo ir. E a mulher não queria pôr cobertura, não. Queria passar pra cá, pro hotel era do jeito que veio o mundo. Aí o pessoal lá não pode fazer isso, não pode fazer isso, tá cheio de hóspedes. Aí você é louca e não sei o que, e pega mal. Eu não sei se conseguiram trazer essa mulher de volta. Eu não voltei mais lá. Certo, pessoal? Um abraço a todos, essa foi a história, até o próximo vídeo e fui!